E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Rapaziada, hoje eu tô indo em uma loja de carros, porque eu tô pensando em trocar o meu Porsche Panamera por outro carro. Ou, de repente, pegar um outro carro e continuar com o Porsche Panamera, mano. Ó, pra cês verem, eu tô ousadia e alegria. Desse jeito, não tem como não tá de boa, né? Cês tão ligado aí que eu sou apaixonado por moto, por carro esportivo. E tem um tempinho aí que eu comprei uma Porsche Panamera, né? A Porsche E-Hybrid, mano. É um carro, assim, sensacional. Não tenho o que falar da Porsche, é um carro, assim, louco. Eu acho que o carro mais louco que eu já tive, o carro, assim, com mais tecnologia que eu já tive. Porém, eu andei pensando em pegar uma máquina nova. Pensei em trocar a Amarok por um Camaro, de repente. Só que essa ideia ainda tá na geladeira, né? Vamos se dizer. Eu sei que, assim, pelas miniaturas que tem ali, cês já vê que eu sou apaixonado por carro. Ó, esse aqui é um Gol, que foi o meu primeiro carro, né? Aqui temos um Audi A5, que foi meu segundo carro. Ali temos uma BMW Z4, né? Foi meu terceiro carro, se eu não me engano. A Z4, nossa senhora, a Z4, hein? Quebrava pra caramba. Depois, ó, Audi A7, nave, nave. Audi A7, eu acho que foi um dos melhores carros que eu tive, tirando o Porsche, né? O Porsche é o melhor. Falando nisso, eu preciso de uma miniatura do Porsche urgente. R8, nossa senhora, os VersaVille R8 saem correndo, né, rapaziada? Entendedores entenderão. Corvette, mano, Corvette, cê tá doido, filho. Ó, Amarok, né, que a gente tem ainda. O Neira, a gente tem também. E o Chebet, que a gente também ainda tem, porém não sai da oficina nunca. Eu sou apaixonado por carro esportivo. Eu sempre, desde criança, sonhei em ter uma Ferrari, uma Lamborghini. E eu tô batalhando bastante pra que um dia eu chegue lá, né? Vai demorar, talvez demore, nem que eu esteja com 97 anos, se eu tiver vivo até essa idade. Um dia, quem sabe, eu vou ter um carro super esportivo, tipo V10, assim, do ano, um V12. Né, rapaziada? A gente nunca pode parar de sonhar. Eu sei que nesse momento aqui, agora, eu tô indo lá encontrar com o Arleu. Arleu, eu erro o nome dele toda vez, mano. O nome dele é gringo, né? Nome difícil. E ele trabalha na Rasta Motors, uma garagem de venda de carros aqui em Londrina muito top, onde tem várias naves. Inclusive, tem a nave que eu penso em comprar pra gravar vídeos aqui pro canal e pra mim se divertir e realizar mais um sonho. Ele tá me esperando, eu tô indo lá encontrar com ele agora. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui de casa, vamos lá na Rasta Motors. O Arleu tá me esperando, né? Eu já tô um pouco atrasado, vamos acelerar o passo. Vamos dar uma olhada lá, né, mano? Quem sabe a gente já não sai de carro novo. Vou pedir pra ele fazer um financiamento lá de uma Porsche, né? Ou de uma Ferrari em 100%. Vai que a parcela fica acessível no bolso? E aí, de repente, dá até pra gente já sair montado, né? Bom, só chegando lá pra gente poder tirar essa dúvida aí, se a gente sai ou não sai montado. Então, já deixa o like aí, se inscreve, porque se vir vídeo de carro novo, você é inscrito, você já vai ficar sabendo, porque o YouTube vai te mandar o vídeo, beleza? Bom, bora lá, rapaziada? Vem comigo, bora lá. Rapaziada, cheguei aqui. Na manobragem, se eu bater, já tô de carro novo, né? Então, vamos tomar cuidado. Deixa eu estressar no último aqui. Não vai mais? No último aqui, né? Pra não pegar mesmo ali, né? Aí, isso. Naquela plantinha ali, acho que não dá nada. Na plantinha pode bater. Rapaziada, eu entrei aqui, ó. E falando pra ele aqui que... Poxa, já cheguei. E aí, Mike? Cerrando um bolinho já, hein, velho? Chegou na larica, né? Ah, não, tem que comer, né, mano? Pra dar aquele preju já. Aí, cara, na hora que eu vi ali, rapaziada, o bolo aqui... Isso aqui é do quê? Você sabe do quê com essa especiaria aqui ou não? De limão, né? De limão. Raspas de limão siciliano com creme brulé. Brulé? Aí, rapaz. Mano, vou comer esse bolinho aqui, rapaziada. Vamos começar a desenrolar aqui dos carros, né? Aí, o que que já tem aqui na minha frente? Olha. Olha essa belezinha. Ô, Arnel, isso aqui gira, mano? Gira. Vamos botar pra girar. Gira esse treino. Nunca vi um negócio desse rodar de perto. Vai ser uma emoção. Eu não vou nem precisar ir atrás dela ali? Não. Ô, louco. Aí, rapaziada. Vamos ver. Ligou a chave da energia lá. Puxou o disjuntor. Aí, o louco. Pô, mas aí, roda rápido, hein? Achei que ia ser na marcha lenta, olha lá. Não precisa nem girar, mano. Olha, mano. Essa daqui é a 911, né? Sim. Nossa, nervosa, hein, rapaziada? Louca demais, hein? Girando esse negócio ainda fica mais bonita, né? Ser sincero? Girando. Girando. Louco, hein? Nervosa. Pô, quero colocar uma dessa lá em casa, hein? Muito difícil, será? Pô, tá na 911 em cima, né? Ah, daí coloca logo uma Ferrari. Uma Lambo. Só a lataria de fibra daí. Olha. Bom, é isso, rapaziada. Vamos fazer o seguinte. Vamos comer aquele bolinho ali, que tá com uma cara muito boa. Eu cheguei aqui, falei pra ele que eu tava com uma fome. Que foi o dia inteiro, rapaziada. Na correria, gravando. Agora, ó, o negócio girando aqui. E aquele bolinho ali vai ser o bolinho perfeito. Pra mudar o meu humor. Não sei se, velho, mas quando eu tô com fome, eu começo a ficar chato. Começa a ficar bravo. É. Tá, começa a ficar revoltado. Começa a lembrar das contas. Não, aquele bolinho ali é o bolinho perfeito. Pra mais fechar negócio. Você é doido, né? Porque eu com fome não dá certo. Então, vou comer o bolinho ali. Tem um outro aqui, ó. Doce de leite. Tá vendo. Vamos comer aqui um pouco. Rapaziada, finalmente comi meu bolinho ali. Mano do céu. Agora sim, ó. Tô com sorriso no rosto já. Porque eu vou falar pra vocês. Eu tava com uma fome. E agora, mano, o negócio é o seguinte. Eu tava de olho aqui nesse carro, né? E nesse aqui também. Eu tava vendo lá pelo Web Motors, né? Vim também no Instagram da loja aqui. E o Harleu aqui vai me ajudar a decidir, hein, Harleu? O Harleu tá... É isso aí. Tá aqui comigo aqui, ó. E, mano, essa 911 aqui... Ela é que ano, Harleu? Essa é uma 2021, na cor prata GT. Prata GT? Isso. Meu Deus. Farol PDLS, teto de vidro, roda Classic. Classic. Mano, louca, hein, velho? Ela é mais baixa que essa outra aqui, parece? Sim, ela tá com um model esportivo que dá aí 10 milímetros de... De altura? De rebaixo. Rebaixa, rebaixamento, né? Isso. Mano, doido, hein? Que ano que ela é? 21. 21. Essa daqui ela tá valendo quantos, Harleu? Ela tá valendo 958 e 900. 958? Isso. Aí, rapaziada, é um pulo da Panameira legal, hein? E, além de ser uma marca que eu gostei bastante, falei pra galera aqui, que a Porsche, eu acho que foi o melhor carro que eu já tive já, de todos. E, ó a curiosidade, Mike. A carroceria dela é uma 911, carroceria 992. Por que 992? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 e 9. É por isso que tem aqui esse nome? Por isso que a carroceria é 992. Ah, tá zoando, não sabia de você não, hein? Não. Sério mesmo? Sério, sério. Ai, meu Deus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 e 9 pra lá? Ah, essa é nova, hein? Aquela ali não tem? Tem também, porque é uma 992. Aquela ali é 992 também. Se você ver o modelo anterior, que é o 991, ele não vai ter essa disposição das grades ali. Sabia dessa não, hein, mano? Essa é nova pra mim, hein? Ó, aí, rapaziada. E uma dessa aí, se eu querer ficar com a minha Panameira e quiser uma dessa aí, financiar 100%, você acha que... Ué, dá negócio, né? Dá também? Claro que dá, você já tava conversando com o patrão ali, sabe que dá, né? Porque eu tava pensando aqui, de repente, financiar uma dessas 100% e eu ficar com a Panameira também pra mim, sabe? Aí é show, né? É, então. Porque eu gostei muito da Panameira, velho. Dá até dó de vender ela ou trocar em outro carro. Por mais que o outro carro, né, seja nesse nível assim, sabe? Fica meio assim, velho. É nada, ó. Quando você andar num desse aí, você vai esquecer da Panameira. Será, velho? Olha, acho que a Panameira, ela é meio marcante aí na minha história dos carros, hein? Mas, ó, posso dar entrada ali pra ver? Fica à vontade, mano. A chave tá ali? A chave tá ali dentro. Aí, rapaziada. Ela tem o opcional também de Keyless Entry System. O Keyless Entry System. Você só chega perto com a chave, ele já abre o carro e já fica propício pra você dar partida. Ou entrar lá do lado. Acho que a Panameira tem uma dessa aí também, eu acho. Vamos ver, vamos ver. Ó, aí, rapaziada. Nossa, bem mais baixo, hein, mano? Aqui o meu carro. Vamos fechar a porta aqui pra não ficar dando a pita. Olha que legal ali, ó. Tem um pino ali. É um sensor ali, né? Não, ali é o travamento da porta, né? Ah, pra travar a porta? Sim. Ah, então trava é diferente dos outros carros, né? A maioria deve travar na fechadura mesmo, né? Se você ver ali na soleira ali, o 911 escrito ali, tem uma entrada. Uhum. E é ali que desce o pino pra travar a porta. Aí, rapaziada. É uma entrada bem aqui, ó. E o pino é bem ali, ó. Bom, vamos fazer o seguinte. Eita. Tetão. Tetão de vidro, né? O teto dela abre? Sim. Abre. Bom, fazer o seguinte. Deixa eu virar essa chave aqui. Opa. Ó. Aqui eu já tô treinado já com a Porsche. Já sei até tirar o comandinho do volante. Doida, né? Ela parece ser, tipo assim, mais... Como que eu digo, rapaziada? Tipo, a Panamera, acho que eu tô acostumado, por causa que tem luzinha aqui dos controles aqui, e ela tá tudo meio que centralizado ali. O que, na verdade, pra mim, eu acho até melhor. Porque não atrapalha na hora que tá dirigindo. Eu acho que na Panamera tem uns botão que é longe, mano. É justamente isso, né? Esse carro aqui é um carro que prioriza muito mais a digiribilidade, né? Dirigibilidade. É, então... A Panamera já é um carro que prioriza o conforto, o luxo. Então, esse carro aqui é pra você dirigir, né? Sair metendo o cacete, hein? É, mais ou menos isso. Vou abaixar o vidro aqui, ó. Vou dar uma ligadinha. Pode dar uma ligadinha? Pode. Vamos ver. O motor vai estar frio, rapaziada. Então, vou dar só uma ligada aqui. Olha. Chique, hein, mano? O negócio é chique. O painelzão dela ali, ó. De certa forma, é mais simples, sim, né? Mas é porque ele é mais um carro mais esportivo, né? Panamera. É igual ele falou, é um carro mais pro conforto, pro luxo ali. E tal. Então, tipo, acaba sendo mais completão, né? E esse teto aqui, ó. Olha, onde que abre ele aqui? Aqui? Aqui você comanda a cortina dele, né? Pra fechar e abrir a cortina. Aí aqui, conforme o desenho aqui, ó. Ou eu abaixo o chapéuzinho. Eu levanto e aqui eu abro ele inteiro. Caraca. E aqui o escape dela é o original, assim? Tá original e ele tá no modo de condução ali, normal. Normal. Se a gente rodar aqui o seletor, como na Panamera, né? E colocar no Sport Blue, você vai ver que o rompo dela já vai mudar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aqui também dá, não dá? Dá também. Aí, abaziada, já deu uma mudada, hein? Ó, vamos girar aqui pra vocês verem. Vou colocar no normal. Ó o normal. Aqui é o Sport Plus. Ele aparece bem aqui, ó. O painel, nada que muda. É, esse Sport Plus, você... Ele já automaticamente configura ali o carro, né? Que é a abertura do aerofórum, o enrijecimento da suspensão e a abertura do escape. Mano, será, véi, que eu pego uma dessas? Vou dar essa aceleradinha. Vixe, marido. O que eu acho bonito é esse barulho da turbina dela. Faz em seguida? Original. Dá um subio, né? Uhum. E nem tá com esse capão aqui, né? Vamos fazer uma simulação ali? Como que... Tipo assim... Pra mim ficar com a Panamera, sabe? E daí eu pensei aqui, falei... Pô, se eu fazer um financiamento 100% na 911, dá pra eu já sair daqui hoje multado, né? Já sai hoje, já. Já sai hoje. Não, aí, véi. Eu acho que, ó, eu vou pedir pra ele ali, pra ele fazer uma simulação pra mim. Com a taxa que tá no banco hoje, nesse momento aqui agora, né? Ela atualiza, vai atualizando eu acho que o tempo todo, né? Cada momento tá uma taxa, né? Tipo, o clique da mulher do banco lá é uma porcentagem, né? Que meia hora é outra, né? Sim. Tipo, igual eu falei pra vocês. Dependendo, mano, eu já saio com um carro novo daqui hoje, tá ligado? Tipo, hoje mesmo. Mas agora, esse carro aqui me chamou a atenção, sabe? Antes da gente fazer uma conta ali, né? Pra ver se cabe no meu bolso ou não. Esse carro me chamou a atenção. A marca, vocês tá ligado? Que eu sou fã. Gosto de bater também, né? Ó, é o Audi e-tron. Esse aqui é o S. Nossa, esse carro aqui é diferenciado, hein, Harley-Roll? Sim, esse aí é o 100% elétrico da Audi, né? 100% elétrica. Sim. Cara, eu nunca vi esse carro na rua, velho. Olha a luz de freio dela. Que louca. Vamos ver a frente, mano. Ó, vem, rapaziada. Se liga. Isso aí. Louca de... Nossa, o farol acende, tipo, gradativamente, mano. Nossa senhora, mano. Pô, essa daqui, ela roda quantos km com o motor elétrico carregado? Cara, por volta de 400km, ela tem de autonomia, ela tem um sistema ali de carregamento. Claro que é pouco, mas na frenagem, né? Que ajuda a dar uma... Vai carregando, né? Vai carregando conforme freia. Dá a entrada ali dentro dela ali, pra nós ver? Me mostra, vai melhor? Olha o retrovisor, rapaziada. É tipo um escovado, mano. Meu Deus. Que carro bonito, mano. Ó, por dentro. Ó. Mano, isso aqui, ó. Dá uma luz ali, ó. Coisinha na porta. Pô, esse horário é um horário legal pra mim aqui na loja, que os carros se destacam bem, né? A iluminação deles e tal, né? É mais escuro, né? Sim, fica mais escuro da iluminação da loja, dá um... Ó, o tetão. Eu não sei nem onde que liga um carro desse. É aqui? Ah. Fechando aqui, ó. Caraca. E aqui. Faça com que este Audi se torne o seu Audi. Esse aqui tá quantos, ó, Harlow? 879,900. 879. Tá mais barato que a 911, não sai não? Tá mais barato, né? Mas é porque esse daqui não faz barulho. É, então. Como que liga ele aqui? Só botar o pé no freio. E dar partida? E dar partida. Vamos ver. Ele liga como se fosse um computador, né? É, rapaziada. Ah. Eu acho que ele já tá ligado, hein? Ah. Tá ligado já? Nossa, olha o câmbio dele, mano. Que doideira. Olha lá, rapaziada. E ele tem câmera 360. Essa câmera 360 é muito top, né? Olha lá, o 3D lá. Igual aquele dia que a gente mostrou da... De uma BMW X6, X5 ou X6? Da X6, olha lá. Nossa, ele que nervoso, mano. Legal que ele reconhece os carros que tão em volta, né? Vamos tirar essa ré aqui porque esses carros elétricos, rapaziada. A gente acaba confundindo. Não sabe e esquece que tá ligado por causa do barulho do motor, né? Ó, mas vamos fazer o seguinte. Que carro, hein? E como a 911, ele também tem os modos de condução ali, né? Tem os modos ali, né? Que a gente consegue botar ali no Dynamic, Auto, Comfort e Eficiência. Seria ali pra economia de combustível ou não, né? Mas da carga elétrica. O Comfort que ele deixa a suspensão um pouco mais macia. O Auto que você consegue controlar ali a elevação da suspensão pra andar em terreno cascalho, areia, lama ou no asfalto dentro da cidade pra andar com ele mais baixinho. E o Dynamic, que seria pra viagem, pra deixar ele um pouco mais agressivo, mais bruto. Cara, bruto, né, mano? Bruto pra caramba. Essa aqui você conhece, né? A suspensão... Nossa, e ele ergue bem, hein? Ele ergue e baixa bastante. Fica bem show. Coisa de louco. Olha as luzinhas aqui, mano. E ele mudou a cor da luz aí, né? Conforme você trocou a opção, né? Sim, exatamente. Ali, conforme os modos de condução, a gente consegue alterar. Mas aqui também, no veículo... Cê tá doido. E aqui, ó, luz e vista. A gente consegue iluminação ambiente. Tá bom. Escolher a cura, né? Tá mostrando muito aqui. Eu vou acabar pegando, desistindo ali de fazer até o 911 ali, ó. Não, você pode escolher qualquer um. A gente tá aqui pra atender e botar você no melhor carro pro canal e pra você aí, ó. O celular. É aqui, rapaziada. Que nave, hein, mano? Ó, daí aqui a gente consegue deixar mais claro, ó. Ah! Vermelhinho, vermelhinho. Ó, lá. Tá mudando as portas ali, né? Igual no teu quarto lá, né? Vermelhinho, as fitas de LED. Marítimo. Vamos ver a cor marítima. É o azul. Corvision. Corvision é tipo um verdinho fraco. Solar. Legal que, rapaziada, na hora que eu clico aqui, não sei se vocês estão ouvindo, ele dá tipo uma vibradinha, como se eu tivesse apertado um botão, mas na verdade eu só releio ali, sabe? É tipo um touch, um touch, né? Vamos a grande questão? Vamos. Se eu saio daqui hoje de 911, ó, vou ser sincero contigo antes da gente pegar e fazer uma simulação ali. O meu banco, o último carro que eu financei foi essa taxa, acho que foi 1.20 alguma coisa. Acho que 1.25, né? O que que eu tô buscando assim? Eu busco uma parcela de menos de 10 mil. Só que, tipo assim, eu queria ficar com a Panameira. Então, por isso que eu quero fazer a simulação, a gente saber quantos que ficaria, né? E se eu poderia pegar uma 911 e continuar com a Panameira, é melhor eu pegar e acabar tipo, terminando de pagar a minha Panameira e aí pegar e entrar na 911, sabe? Pra vocês aí de boa? Não, eu, pra te falar a verdade, o que você decidir tá decidido. Se você quiser ficar com a Panameira, a gente vai fazer a simulação ali pra você sair de 911. Mas eu tô pra te falar que eu tenho já até um cliente pra tua Panameira. É, é. Então, mas cara, eu peguei um carinho muito grande por ela. É. Sabe? Por isso que eu acho que é importante às vezes a gente pegar e de repente ficar com as duas, né? Entendi. Se der certo de ficar com as duas, pra mim é melhor. Vamos lá fazer a simulação então. Vamos ver ali. Se ficar menos de 10 mil, a parcela... Ó, até o relógio... Até o relógio tá aqui. O relógio entrometeu aqui no meio e falou que não sei se você entendeu direito. Tem que ficar menos de 10 mil, já sai montado, rapaziada, ó. Mano, esse carro aqui me chamou atenção, viu? Nossa, muita tecnologia, mano. Bom, vamos lá, né? Ó, igual eu falei, tem que dar pelo menos, rapaziada. Menos de 10 mil a parcela. É 48, Jeff? 60, vai? Pode ser 60 então, né? Olha lá, rapaziada. Ele tá fazendo a conta ali, ó. Ele deletou ali e tá fazendo de novo pra confirmar, pra não me passar a informação errada ali. Não é de costume, né? O pessoal financiar um carro desse 100%, mas eu sou louco da cabeça, cês tá ligado, né? Rapaziada, ó, a gente fez a simulação aqui e pra ser mais eficiente, pra mim já, tipo, não ter problema, né? Fizeram aqui já com a taxa que tá na média dos bancos ultimamente, porque com esse negócio de pandemia, várias coisas, os juros, tipo, aumentou de forma muito grande, né? E a taxa, tipo, pra financiamento hoje, tá rolando na casa ali do 1.6 a 1.8. Nessa mediana aí, quanta ficou a parcela, Arleu? Então, André, a gente fez a conta, 958, o valor do carro, com essa taxa de juros financiada em 60 meses, o valor total do carro que você iria pagar, 1.585.000 dividido por 60, esse é o valor de cada parcela. 26.424. Outro dia eu falava que tinha que ser menos de 10, né, rapaziada? Não ficou menos que 10.000, mano. Em outra agência bancária também fica mais ou menos nessa média aí? Bem parecido, não muda muita coisa não. Ah, bom, rapaziada, aí eu já não sei, mano, eu acho que assim, eu acho que então, dessa vez, eu vou ter que, tipo, voltar com meu carro pra casa, né? No caso, eu vim com a caminhonete, deixei o carro lavando, porque esse valor aqui, ó, não vai dar pra mim, não, mano. Eu achei que ia ficar uns 6, velho. 6.000. Dá pra fazer meu carro, minha vida mesmo, 300 vezes, já pensou? O banco podia fazer isso aí, né? Meu carro, minha vida, a pessoa morava dentro do carro, já era. Vou pegar então, rapaziada, e vou pra casa aqui. Antes, eu vou tomar outra cafezinha ali, uma água, né, comer um bolinho e dar um bom final de semana aqui pra galera, a galera aqui da Rasta Motors. Vou deixar o Instagram deles aqui, seguem eles lá. Lembrando que financiar carro, moto, 100%, é isso, nunca fica barato, nunca dá certo, né? Eu tive a minha primeira moto, eu lembro que o valor dela era 6.800, eu financiei ela 100%, 100% pra realizar o sonho ali de ter uma moto. E na época, eu lembro que no final, a soma do carnê dava 11.700, uma coisa assim, dava quase o dobro, então se for ver, o da moto ainda foi, tipo, mais grosso do que do 1.911, né? Com a moto de 6.800, saí 11.800, 11.700, 1.911 de 960 mil reais. Saiu quantos o total? 1.5 milhão por aí, né? 1.5 milhão por aí, imagina. Pegando e montando ali, ou então de repente até observando também aquele áudio ali que, cara, que carro, hein? Que carro. E é isso, rapaziada, vou encerrar por aqui, então, muito obrigado a todo mundo aí que tá acompanhando e até a próxima, hein? É nóis, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho